Uma parceria entre a Confederação Brasileira de Padel e a UFSM tem contribuído para o sonho do título mundial na modalidade. No dia 8 de junho, a instituição recebeu atletas da seleção para realizar avaliações físicas no grupo de laboratórios associados, o GLESS. Os testes aqui no laboratório são realizados desde 2022, ano em que a iniciativa foi contemplada em um edital do Ministério do Esporte. Esse financiamento possibilitou a compra de equipamentos para a realização de testes como esse aqui, que mede o esforço máximo do atleta. Aqui a gente faz alguns testes relacionados à morfologia, ao como os músculos deles estão, se estão em uma situação melhor do que uma pessoa normal, por exemplo, o quanto melhor eles estão. Também a gente avalia o equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo, o lado dominante, o lado que ele vai bater na bola, por exemplo, e o lado não dominante. Se existe um equilíbrio, o desequilíbrio entre os lados pode ser um fator de risco de lesão, então é bem importante acompanhar essas avaliações em relação a isso. As avaliações trabalham habilidades essenciais para um jogo de pádel, como agilidade, força, velocidade e resistência cardiorrespiratória. Para isso, foram utilizados equipamentos de ponta, como o dinamômetro isocinético, que avalia a rotação do ombro ao simular o movimento do esportista durante uma partida. É maravilhoso, na verdade fundamental para nós atletas que a gente consiga passar por isso, que a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente muitas vezes dê esse clique de certas coisas que a gente pode e deve melhorar, que muitas vezes essa visão interna a gente não tem, mas realmente com tantos dados, com tantos exames feitos de parte biomecânica e tudo mais, realmente nos motiva a seguir treinando cada vez mais para conseguir atingir os nossos objetivos pessoais e sobretudo com a seleção brasileira. O objetivo é fazer novas avaliações antes da delegação viajar para o Paraguai, onde disputa o campeonato mundial em novembro. Assim, será possível acompanhar o desempenho dos atletas e sugerir melhorias no treinamento. O que a gente espera? Obter resultados, dar sequência nos testes para que a gente consiga aumentar esse desempenho dos jogadores, né? Que é tão importante para a gente dentro da quadra, naqueles momentos difíceis, saber que a gente vai ter a parte física e saber o que a gente pode dar dentro da quadra para um rendimento melhor para a nossa seleção. Quem também se prepara para o campeonato mundial é a categoria de base do Paddle. Já é a terceira vez que eles realizam os testes físicos em Santa Maria. O que é que nós estamos fazendo esses testes? Para que os treinadores consigam avaliar o processo de evolução desses alunos, desses atletas. Então eles vêm para nós, fazem essas coletas todas, voltam para suas cidades e a gente entrega as informações individuais e por categoria de como eles estão. E assim, quando tem a segunda, terceira coleta, nós vamos vendo ao longo do tempo se eles estão crescendo, evoluindo, melhorando ou se tem algum outro, estão piorando. A iniciativa já avaliou mais de 300 atletas, adultos ou das categorias de base de diferentes modalidades. Além de contribuir com o rendimento e a conquista desses atletas, o trabalho desenvolvido faz parte de um projeto maior, que é tornar o SEFT uma referência nacional em avaliação esportiva aqui no sul do país. Os atletas estão vindo para cá, mas principalmente os meus alunos estão melhorando na futura profissão deles, que é a profissão da educação física, os que são do acadêmico da fisioterapia também, da comunicação também. Então é um processo de crescimento geral. Além disso, transformar o centro da educação física como um lugar que os atletas não precisem ir para a Europa para fazer essas coletas. Eles podem fazer aqui, em Santa Maria, dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto